Com mais de dois mil anos, estamos na estrutura mais extraordinária que o planeta Terra já construiu, a Muralha da China! Também conhecida como o Dragão de Pedra, a Muralha da China começou as suas obras em 215 a.C. Caraca, o que é isso, gente? É muito velho isso aqui. O maior projeto arquitetônico da Terra levou 20 séculos para ser construído, mas também tem uma extensão de 8.850 quilômetros. Muito grande, mas muito, mas muito grande. É muito grande isso, é muito grande. Em chinês, a Muralha da China é conhecida como Shang-Chi. É, tá aí o negócio que eu posso falar em chinês. Shang-Chi, isso é fácil. Com oito metros de altura e seis de largura. É a obra que mais utilizou material em todo o planeta. Dizem aqui que morreram mais de um milhão de pessoas nessa obra. Pô! Mas afinal, quem fez a Muralha da China? A ideia foi do maluco do imperador Qin Xinhuan. É o primeiro imperador da China. Ele tinha esse sonho de fazer uma obra grandiosa e unificar toda a China. Digamos que ele teve sucesso nesta obra maluca, gigante. O que é isso? É pesado! 10 milhões de pessoas visitam a muralha todos os anos e dizem que mais de um terço dela já desapareceu. A Muralha da China também tem uma das maratonas mais difíceis do mundo. A Maratona da Muralha da China. Ela vai de 4 a 42 km. Eles levam umas 4 horas correndo pela muralha. É divertido. Vamos testar aqui. Corri 5 metros e estou morrendo aqui. Imagina os caras. A Muralha foi construída na dinastia Ming em 1368 até 1644. Aqui atrás uma das 40 mil torres que eram usadas para guardar mantimentos e para abrigar os soldados. Uma curiosidade é que toda torre observa a outra torre. Porque no caso de invasores eles faziam sinal de fumaça e podiam avisar que estavam sendo atacados. A Muralha da China é uma das coisas que dá pra ver da Lua. Não, não. É mentira isso. Foi desmentido em 2004, ironicamente, por um astronauta chinês. Foi desmentido. Foi desmentido. Foi desmentido. Ok. Quase cair. Em 2004 a Muralha da China foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo. Pela primeira vez na história os chineses criaram um tijolo super resistente para fazer a Muralha. Ele era basicamente feito de barro em altas temperaturas. Às vezes eles misturavam barro com arroz e outras coisas ali que deixavam esta Muralha uma obra de dar inveja a muito arquiteto. O mesmo imperador que construiu a Muralha da China, o Qin Qin Yuan, foi quem fez o exército de terracota. Um exército com mais de 8 mil soldados de barro. Veio, clica aqui também para ver o perrengue que foi chegar na Muralha, que não foi fácil. Caímos numa puta cilada. Corre, corre. Nossa, eu não sei o que está acontecendo. Não cai na dos caras. A grande Muralha da China pode ser uma grande roubada se você não se planejar que nem a gente.